E aí e salve Então galera esse vai ser o up das meia-noite certinho zero 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 E aí Vamos lá E aí E aí Missão de sucesso Ok, vamos lá Novo dele Vai Billy, confia em Não confia Ok, vamos lá Double kill Mission success Alright, vamos lá Fire in the hole, fire in the hole Ok, vamos lá Nossa GG Upal 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 É nice Tchau.